Ai mulher, descruza o braço, porque a partir de agora vai começar a afronta de verdade Naquele pique, na bradação, caramba Mas eu gostei da tatuagem, com meu nome na tua virilha No detalhe com o desenho, hoje eu te patrocina É no balinho do salgueiro Olhadinha lá é bola, hoje vai ter quebra, quebra Vem pro balinho, balinho Desde fogo na txereca, oi montando palco txereca Ela montando palco txereca, vai na piroca essa filha da puta Grita bem alto quem é que te pega piranha Montando palco txereca, ela montando palco txereca Vai na piroca essa filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Ela veio de vestido, mata a doida pra descer Ela veio de vestido, mata a doida pra descer Desce, jc quer vir, deixa a txereca pareci Desce, jc quer vir, deixa a txereca pareci Com a tropa do Corinthians, que ela quer se envolver Caldeirão do salgueiro Ela quer se envolver Salgueiro, putaria rola vera O de djc, come cu, come xereca Pume a nossa caixa, come cu, come xereca Começou, tá? Sete mixados, com xereca Naquele pique, vai no Corinthians, comigo come xereca Começando 2018, no parão Daquele jeito, tá? Xereca Vamos nessa, comigo come xereca Ela vem rebolando cabuda Ela vem rebolando cabuda Pode vir, pode vir, vem Começou, começou, tá? Desce, 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 desce включou bucetão, lá no Juni 22, tamo junto Desce, 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 desce Desce com a rabeta, sobe com a rabeta, desce, desce, desce Joga o bucetão pro Menóquinha a faixa preta Desce, 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 desce com a rabeta, sobe com a rabeta GAUTEiro Do Salgueiro Desce com a rabeta, sobe com a rabeta, sobe com a rabeta Joga o bucetão pro Menóquinha a faixa preta Hoje é sem muita falação, tá? Sete mixado, naquele pique, tá? Só novidade, só lançamento, só couro pra mulher gostosa, vem Hoje tu mexe esse rabetão, mulher Sem parar, pode vir, pode vir, vem, vem, vem Aponta pra tua amiga, que não pode ver Uma Glock Simplesmente ela sabe fazer O que me esquentar e tudo acontecer A famosa maré fuzil, maré pistola E me esquentar e tudo acontecer Ela não pode ver uma Glock que já quer se envolver Ela não pode ver uma Glock que já quer se envolver Ela não pode ver uma Glock que já quer se envolver Ela não pode ver onde eu groque Ela não pode ver onde eu groque E já que o Pará do Lado, ela não pode pênalti o Groque Ela não pode pênalti o Groque, ela não pode pênalti o Groque E já que o Pará do Lado, os amigos de Groque Alô MC 2J, tamo junto, meu véi Quem vai lançar sou eu, tá? J.C. do Salgueiro lançar Então toma Quem vai lançar sou eu, tá? J.C. do Salgueiro lançar Só couro pra elas hoje, pode vim Sequência de lançamento Alô MC Rogê, alô DJ Boladinho, rapaziada da Zona Sul, alô Dolin da Lapa, alô Léozinho Alô MC GL, alô MC KF, tamo junto, rapaziada só fortalece, vem que vem Então pega aí, ó Alô DJ Cabelão, Rafael tamo junto Hoje eu tô pras foda, pode vim, pode vim piranha Oi novinha, então vai sentando E vem rebolando É o RJ que tá cantando Elas tão gostando É o J.C. que tá tocando Elas tão gostando Chopando o que tu dão Ela se excita Pro pai Ela pede pica Oi pro pai Ela pede pica Ela é gostosa 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 Subendo Ela é disserente Tipo balão Subiu pra minha mente Tipo balão Tipo balão Tipo balão Pelo trepar Pulo de garra Putaaa Cal invece Vou lesionar Melhor couples Eu sou viciado em sexo Não pode fazer assim Mete soca fode Fode Mete soca fode 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 Bota essa piraca em mim Mete soca Fode 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 E pé na bundinha, mão no chão, vai Pega o celular, abre o snap, começa aí, vai Vai ficar de quatro, fica de quatro Olha pra fiel e fala, eu vou roubar seu macho Fode, fode, fode Ela pede piqã Ela é gostosa, gostosa, gostosa Sabendo ela é diferente Tipo balão, subiu pra minha mente Se tu balando, se tu balar Pro JC, tu vai sentar na piroca Alô MC Benzin, tamo junto Rapaziadinha do Borel que tá aí Alguém dela falou que não se importa Lançamento, vem Pro JC, tu vai sentar na piroca Pode vir, vem Caralho, no salguém dela falou que não se importa Fica de bota e toma Ah, do JC, tu vai sentar na piroca Ah, do Salguém, ela falou que não se importa Ah, do JC, tu vai sentar na piroca Ah, do Salguém, ela falou que não se importa No chão, vai Ah, piroca sentada Ela é cintere de toda a cabeça Ah, piroca sentada Ela é cintere de toda a cabeça Flequinha só na xereca, garota Flequinha só na xereca, garota Flequinha só na xereca, garota Na piroca, não tem o barilão Flequinha só na xereca, flequinha só na xereca Faz a posição De lado de bruço sentada Senta, quica Carvalha pica Então vai Senta, quica Carvalha pica Senta, quica Carvalha pica Rapaziadinha da formiga Alô, tropa da parma Tamo junto E essa aqui tá foda Oi, vem pro morro da formiga Que é um encontro da gostosa Alô, de Marcola, meu fio Tamo junto Começou, vem Pega, pega Pega, pega Oi, vem pro morro da formiga Que é um encontro da gostosa Meu mano, choque é foda Com a maconha da tensa, ela porta Mano, com o cifo é foda Com a maconha da tensa, ela torta O 2B e o 2B Te arrepender, você gosta Mano, botão e meu mano, 2N Te arrepender, você gosta O 22 com meu mano, um idiota Te arrepender, você gosta Bandeirãozinho, meu mano, da Nike Te arrepender, você gosta Ele te come, te come Te come, te come pro morro da fora agora tem suami da topiranha aponta ela chama ela explana o nome dela 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 eita pra vir desce paloma e as grandona vai no chão e a traga na ponte erika e a traga na ponte erika pega 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 Eu não vou nem comentar nada sobre essa música aqui Que já tá parando tudo Em menos de um mês lançada, véi Alô, minha família do Lins DJ Zedrinho, DJ Bruno Alô, DJ Juninho 22, tamo junto Alô, Lê Lê Ele gosta disso, né? Mas ela quer os envolvidos Ela quer dar pra bandido Ela quer os 5x7 Mas ela quer os coretinhos Rapaziadinha da favelinha, tamo junto Então vou ter que levar Ela vem rebolando com a bunda Essa dadada não tá de bobeira No chão, no chão, vai Desce com a rabeta Sobe, carrabeta Joga, vicetão Por menor que é fússico Desce, desce com a rabeta Sobe, carrabeta Joga o vicetão Por menor que é fússico Eu vou passar sarrando Eu vou passar sarrando Eu vou passar sarrando A prok, tok, tok Eu vou passar sarrando Eu vou passar sarrando Eu vou passar sarrando A prok, tok, 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 tok Ela vem acertura Fica impressionado O volume da blusa Que faz o pentão Quando vê os amigos de glock rajada Aí que ela pede, pois aí O mano me bota O gerente me bota O rote me bota O vapor me bota O mano me bota O gerente me bota O zarifo me bota Bota, bota Tudo na minha chão Porra o doutorano Tropa da CH Porra o doutorado Essa é a parte do Alô rei safada É a tropa dos caralhada Liberdade balotel Da Nike Saru Que vai te penetrar Iluminado em um copinho Que vai te penetrar No chão, amiga Cai pra cima da pica No chão, vai Descendo a bucetinha Senta pra cima da pica Ralando a bucetinha Cai pra cima da pica Senta pra cima da pica Vai pra cima da pica Sua louca, vou piroca Cai pra cima da pica Senta pra cima da pica Vai pra cima da pica Sua louca, vou piroca Senta na pica 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 E eu vou convocar a novinha bem assim Pra fazer um aquecimento e sentar devagarinho Desenvolver que o clima tá gostosinho O clima tá gostosinho O clima tá gostosinho É o que eu vou convocar a novinha bem assim Pra fazer um aquecimento e sentar devagarinho Devagarinho, devagarinho, se novinha com a mãozinha Devagarinho, devagarinho, devagarinho Se novinha com a mãozinha Com o complexo do turano, é a tropa da chacrinha Com o complexo do turano, é a tropa da chacrinha Essa aqui tá foda, pode vim Moleque gosta Pode vim, assim Caldeando o salgueiro Eita louca, tu brincando com o bumbum Vai malandro Eita louca, tu brincando com o bumbum Se prepara, vou dançar, presta atenção Sensualiza, vai Então toma Só para o rosto, sentindo, te esperando, te perdi Se eu começar, embrazando contigo, é foda Não vou me achar Você vai adentrar Não vou me achar Você vai adentrar Vai malandro, show me son Bezayin, baby, you know I want you Aê, mulher! Só couro, hein! Só couro pra gostosa! Esse é o JC do Salgueiro! Caralho, só né, baby? Eita louca, tô brincando com o bumbum Bebendo, tô solto e vou zendo Eu tô zendo, não para não Vambora! Zebrinha que gosta Começou, velho Você vai sentar por cima Que o DJ vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar menina Agora você vai sentar Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança No chão, vai, no chão, sensualiza e vai no chão Agora, desse jeito tá foda Causada no YouTube, causada na potranca Fica na porta do colégio, pau quebram Aí, por causa dele, Thiago Silvestre Ô piranhão Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança E o chão, vai de malandra, ela vai se apaixonar Jogar aqui do salgueiro Pra você mulher, que tem aquele rabetão grandão Pode vir, chegou seu momento Na sequência do Vapo Vapo, cabelão que gosta Tá no teu pique, putão Tamo junto, piranha Até que vem Vapo, 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 vapo Vapo, vapo, vapo Sapu, sapu Sapu, sapu É mais uma do Vavo Vapo, vapo, vapo Ero vivos se senta Ero vivos se senta Senta, 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 senta Se assusta não, tá piranha Vem com a buceta pra frente Vem com a buceta pra frente Porque eu vou te mostrar de novo Vem com a buceta pra trás Vem com a buceta pra trás Vem com a buceta pra trás Culpa assim, vem Culpa a frente Chota pra trás, vai Que isso, bolou tudo Pudeu Come chota, come cu Pode vim, pode vim, vem Vem com a buceta pra frente Vem com a buceta pra trás Vem com a buceta pra frente Vem com a buceta pra trás Esse é o DJJC Então vem Pode se preparar Te bota pra encostar, então vem Pode vir na dancinha, vem Vem na dancinha, vem Só aquecendo, vem Alô, minha família é Thug Life Alô, Dropelo, Luiz Caralho Alô, JN Encosta a buceta no Neymar Fodeu Oi, 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 Oi É muito grito Você tá pra frente que eu vou te mostrar de novo Mas o sucesso pode vir Essa tá foda, tá foda pra caralho Então come cu Essa pra aquela tua amiga Que chupa a mesma pica que tu senta Chama ela, vai! Chama sua amiga de nojenta Logo você deixa o pão de ela senta Chama sua amiga de nojenta Logo você deixa o pão de ela senta Menosinha tua parte que o menor tá fuladão Que te pega quando ele tá fumadão Tu tem que ver o que ela faz quando ela aperta um balão Chama sua amiga de nojenta Chama sua amiga de nojenta Te furar, pode se preparar A troca vai te furar O policial não usado Como teu colher Falou que a louca e sua mama Que se dá meu amor Escurião da favela Tô no beco da viela E hoje ela vai me mamar Hoje eu garete na guela Escurião da favela Tô no beco da viela E hoje ela vai me mamar Tô no beco do meu bacal Que ela vai sinta, que ela vai sinta, que ela vai sinta, que ela vai sinta O bico do meu vaca Que ela vai sinta, que ela vai sinta, que ela vai sinta Vai sarrando na goque, vem passando na cara Vai esfregando na meiota Devagarinho operanha, J.C.E. que vai te voar Vai sarrando na goque, vem o santo pra cá Vai esfregando na nenhuma tá Devagarinho operanha, J.C.E. que vai te voar Alô MC Bocarra meu fiel, tamo junto Essa ficou foda Eu tô chapado, tô embrasado, tô embrasado, muito louco, fumadão Eu tô chapado, tô embrasado, muito louco, fumadão Eu vou socar na tia cadela, o pente do meiotão Vou socar na tia cadela, o pente Toma grave, meiotão Vou socar na tia cadela, vou socar na tia cadela Vou socar na tia cadela, vou socar na tia cadela Mais uma vez, vai sarrando na goque Então vem, vem o santo na cá De novo, vai esfregando Devagarinho operanha, J.C.E. que vai te voar O DJ J.C. que passa rodando a glock O DJ J.C. que passa rodando a Glock Vai sarrar nessa buceta, do pente do meiota Do pente do meiota Do pente do meiota Do pente do meiota Pnei, 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 Pnei Ela é novinha, muito louca, não fica só de beijo na boca Ela vai pro baile de favela pra sentar pros amigos da boca Ela é novinha, muito louca, não fica só de beijo na boca Ela vai pro baile de favela pra sentar pros amigos da boca 157 157 157 157 157 157 157 157 157 Essa daqui é pra você mulher que adora usar um lança perfume Essa aqui é pra tu ó Pega a visão da letra, tá? Olha, hoje você vai comprar um lança que é melhor do que o Ronaldinho Gaúcho lançando, hein? Não quero balinha Não quero maconha Eu só quero lançar Não quero balinha Não quero maconha Eu só quero lançar E o que eu posso falar eu vou ter que dizer Olha, vê se tu já soube Pra ficar mais louco que eu tô Sousano, outro lança perfume Sousano, outro lança perfume Sousano, outro lança perfume Sousano, outro lança perfume Bolo de costume Você vai fuder na onda do lança perfume Fica tranquilinha e fica no sapatinho Você vai jogar jota Você vai jogar jota na onda do molde Joga lá Joga jota Não quero, não quero maconha Não quero, não quero maconha Caldeirão do Salgueiro Eu só quero lançar Não quero, não quero maconha Não quero maconha Eu só quero lançar Eu sou viciado em sexe Não pode fazer assim Met-soca, Ford Bota essa piroca em mim Pode, 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 vai, 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 vai Vai lança, hoje eu tô de patria Vai lança, hoje eu tô de patria Só pra você mulher, que tem disposição, eu falei, esses sete mixados, pra você mulher, safada, piranha, maré a fuzil, chegou teu momento, de você mostrar, o que tu sabe vai, fica de quatro, agora no chão, sensualiza vai Caldeando o salgueiro Já tá certo o salgueiro Não cansa De lado, de lado, de lado De lado, de lado De lado, de lado De bruço Ela gosta que catuca devagar o grerinho Ela gosta quando chupa o pico do peito dela Ela gosta quando bate bem forte na bunda Olha essa puta da base gozando, ela me olha e me pede de tudo Se prepara mulher Vai ficar de quatro, ficar de quatro Olha pra fiel e fala, eu vou roubar seu macho, vai Um, dois, três, então toma De quatro, de quatro, de quatro Toma 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 Tome Tome Devagarinho vai Tome Toma 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 Tom Tá, complete no meu copo, traz o isqueiro e o cigarro, água de coco no copão Rapaziadinha do QG, tamo junto, tropa da favelinha, vê que vem, esse pig, ó É a tropa do salgueiro que só fuma balão, só fuma balão Pode ir com o JC, que o moleque é bom, é bom, é muito bom É a tropa do salgueiro que só fuma balão, balão, só fuma balão Pode ir com o JC, que o moleque é bom, é bom, é muito bom Ei, amor, o salgueiro tá lazer, pra gente fuder, pra gente fuder Ei, amor, brota pra se envolver, que o JC quer fuder, o K já quer fuder Mas se tu tá lá na base, os menor vai se aliar, vai pegar de um jeito que tu vai se apaixonar Tem que ser sagaz, puxar o cabelo, arrebentar, é na cama que ela gosta de apanhar Saideira tá, naquele pink, chat mixado, foi isso aí, tá, cheio de novidade, pode vir, vem Vai de DJ pra C, quero que bota na chuta, hoje sou um pique Pede que eu boto piranha Vou ficar de quatro, bota a mão na minha nuca, na sequência do machuca Então toma Machuca, 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 minta capiro com seu filha da puta Machuca, 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 minta capiro com seu filha da puta DJ J.C.